O oryx, também conhecido como oryx do cabo, é uma espécie de antílope africano que vive em manadas de até 40 indivíduos, mas centenas se reúnem na estação das chuvas. Na estação seca pode passar muitos dias sem beber, sobrevivendo da umidade dos frutos e raízes. Um oryx mede até 1,6 metros de comprimento e a altura na cernelha chega a 1,2 metros. É castanho, cinzento claro e castanho amarelo, com grupos de manchas claras na parte inferior das costas. Sua cauda é longa e preta. Uma faixa marrom escura vai do queixo até a borda inferior do pescoço, passando pela junção do ombro e da perna no flanco inferior de cada lado. Ambos os sexos têm chifres longos e retos. Esses antílopes são caçados por felinos e outros predadores africanos. Esses dois correm muito. Esses antílopes podem atingir velocidades de inicialização de até 56 km por hora. No meio da correria, um oryx foi capturado por cheitas. Elas correm muito, mais de 110 km por hora, e são excelentes nas curvas. Poucos animais conseguem escapar de um ataque de uma cheita. Esse oryx chega e ataca a cheita. É impressionante! Uma cheita é uma ótima caçadora e corredora, mas é um felino medroso. Praticamente qualquer animal valente coloca uma cheita para correr. A cheita corre com medo e o filhote escapa da morte. O oryx é amplamente caçado na África por seus chifres espetaculares, que tem em média 85 cm. O oryx é realmente um animal muito bonito, que sofre também com ataques do animal mais perigoso do planeta. O homem! E aí, já conhecia esse antílope? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube entende que o vídeo é bom e passa a recomendar ele para mais pessoas. O canal cresce e mais vídeos serão publicados. Se ainda não é inscrito, é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações do sino para receber avisos de novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho